Agora nós vai pessoal lidar com esse gado aí galera Nós vamos pegar essa bezerrinha, vocês prestem atenção aí no decorrer dos procedimentos aí, beleza? Vamos ter que pegar ela para passar ao menos um lapicídeo do imbigo dela Estou estudiado aí com a vaca, a mãe dela é muito braba, né? Estou esperto aí porque a mãe dela é só mocha aí, ó Braba demais, ó, diamante Fazer esse procedimento aqui com muita cautela De forma que ninguém machuca, nem eu, nem a bezerrinha, nem ninguém Isso é uma coisa muito rápida Olha, está vendo? Está velhinho, ó Vou sair do lado direito aqui, para eu não levar pancada, não ter esse pancada aí Esse circulatório aqui é para isso mesmo, guardar um cavalo Guardar um... Estou mais uma coisa ótima que ela faz Guardar um bezerro, uma coisa assim Olha, às vezes minha traça aqui é o bom para mim, olha lá, olha lá, ajuda de acima A bezerra está aí perto de mim aqui E eu vou ver se eu pegar aqui pertinho, sem trabalho nenhum para nós, viu? Quando o mesmo trabalho nós tiver, é melhor que nós liberamos tempo Que você também já descansa a gente logo também, né? Errei o primeiro laçadinha Errei de novo, olha lá, meu sonho mole mesmo, viu? Aí, peguei ela, galera Peguei ela aí, tá vendo? Olha ela, é isso que eu falo pra você, ó Boa 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 Você é braba, hein? É pai, moça Aí, você tem que ter muito jeito pra não machucar, tá vendo? E o gado aqui, nunca viu gente, ó Nunca viu corda A tendência dela é berrar, espernear mesmo Isso aqui é até bom Eu fiquei um pouco tempo com esse coelho, assim, ó Com ela Pra ela sentir o cheiro meu, saber Ela saber que é eu que vou lidar com ela pro resto da vida dela Enquanto ela tiver vida, galera, é eu que vou mexer com ela Então, ela tem que sentir o cheiro meu Saber o cheiro do meu suor Saber que é nós que mexemos Não tem que viver muito tempo junto Então agora, galera, o que eu vou fazer aqui, ó Essa corda aqui é meio grossa pra nós fazer isso Deixa eu ver se eu pegar a ponta aqui Não machucar ela Não machucar o que ele aí Faz o corda Tira esses pregos Olha aí, tá vendo a loucura? Calma, moça Calma aí O que eu vou fazer é assim, pra ela não machucar E a grau dela, viu, galera? Vou trazer vocês aqui de perto daqui a pouquinho Calma aí, viu? Não tem que reclamar, não Pera aí, eu vou ter que tirar a corda ali da... Tirar a corda ali da egua O cabrista O bombeiro é se deixar o dia Faz amarrada desse jeito aqui, ó Pra amansar mal um pouquinho Tu acha que eu vou fazer isso? Aí, a loucura Boa! Vou deixar amarrada hoje à tarde Olha o ferro que liga Tá vendo? Gala é complicada Vou deixar um pouco amarrada Ela tá muito brabinha Vou pegar a cordinha de melhorzinho Olha a cordinha de melhorzinho Marra aí aqui, tá vendo? Aí, ó Tô forçando o marçal Calma Calma Já vou pro velho Já bateu lá pra esse ganho logo, ó Bate no imbigo aqui, galera, ó Oh, é um beijo Vai fechar, é assim mesmo É normal, tá machucando não, viu, galera? Olha que essa valentinha sua Falou pro gosto aí, ó Ela tá com tanta ânsia de saída aqui Calma Calma Deixa eu pegar a cordinha assim pra gente Calma pra você agora Essa aí é a nova membro do canal, viu? Fica lembrando aí Nasceu 11 de ontem Já nasceu Se enganando Nasceu sexta-feira agora Sexta-feira depois de dia 23 Pessoal Vou trazer vocês mais pra cá agora Onde eu tô, galera Pra vocês verem eu fazer um cabanchinho pra ela Beleza? Dá seguimento do canal aí, galera Aí, a lida na roça é essa aí, ó Aí Calma, moça Tá folgando à toa Vou fazer um cabanchinho pra ela Que não vai ver se eu não pegar vocês não Vocês assistem aí mesmo É o jeito Senão ela vai machucar até afogar É É Papai tá aqui Aí faz beijo no nariz de seu Aí, ó Calma Vou chamar o pessoal aqui Mas se não deixa Se não tem termo Tá que nem aqueles meninos Que não pode esperar Ai E aí Acostumando Tá vendo aí, pessoal Ô Aí, ó Aí eu vou fazer aqui, ó Vou trazer os sete-feiras Pra o cabelinho Com o sucesso Aí eu vou pôr de jeito Se você já preferir Que ela não vai cair Mas não Acabou Não Nunca viu corda, não Sua mãe vai amassar Eu não vi cor de amassar sua mãe Mas do seu Eu vou fazer um exemplo Eu vou fazer um exemplo Dessa bezerra, galera Vou fazer um exemplo dela Com esse gado todinho Que eu não consegui amassar a mãe dela Mas ela Ela sim Joarei Me vendeu a mãe dela Diz que nunca colocou corda Coragem dele foi pouca Mas aqui Na minha propriedade Vou fazer dessa bezerra aqui Um exemplo Aí, pessoal Primeiro você faz isso Opa Primeiro você faz isso aqui, ó Desce o mesmo nó de dedo de ar aqui, ó Aí você vem Faz a medida aqui, ó Ó Tá vendo? Faz a medidazinha É muito delicado Fazer um Um cabeletinho pra bezerra Tô pequeno dessa, viu? É só pra nós deixar amarradinho aqui Só hoje mesmo Só pra ela Pra saber Pra saber a lida dela Eu quero fazer esse cabeletinho Toda vez que eu Vem aqui Eu quero tá pegando ela Fazer esse exemplo aqui, ó Calma Daqui a pouco Você já viu como é que o Com o cabeletinho Como é que se comporta melhor Ó Tem que ir com jeito Pra não machucar Você põe a Média aqui atrás da orelha A munga dela aqui, ó Ó Assim Eu acho que você é doido Eu fico muito com medo A machucar também A gente fica tudo assim, né? Intuoso também A bichinha novinha Trentinha de nascida Calma É nóis, Brasil Pra volta de banda aí, ó Fascistinho de banda E mesmo, galera Quem tá? Terninha de nascida Vai lá, né? Terninha de nascida Terninha de nascida Terninha de nascida Amém. 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 Desculpa aí, Brasil. Deu errado aí, viu?